Amigos Marta, tem que cuidar do contronco Ai, canto Belo mergulho, hein, mano Bom, eu já sei onde está a lama Mas onde será que está o Zubu? Obrigado, Chris Vamos chamá-lo Zubu Mafu Zubu 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 Lá está ele Ei, olá, amigão Como vai? O que você está procurando, Zubu? Vocês conhecem o Zubu Ele não vai falar nada enquanto não comer o lanchinho Foi um belo salto, Zubu Muito bom Vem cá, eu vou coçar você bem aqui, tá bom? Vamos ver o que temos para o Zubu hoje Parece enorme Um grão de bico? É muito pouco para o Zubu Eu volto já Certo, eu tenho que achar Onde foi parar, hein? Aham Muito bem, isso vai servir Vamos ver Vamos ver uns ajustes aqui Ei Eu consegui Zubu Zubu, olha só o que eu trouxe para você O Zubu adora comer grãos de bico É Desculpem, Zubu Oi, irmãos Grat Oi, Zubu Cris, eu estive pensando Cris, você tem o Martin E Martin, você tem o Cris É, nós somos irmãos E também são amigos É, nós somos amigos E a criatura que eu vi Ela tinha um amigo Quem pode ser? Quem pode ser? Esse animal que acabei de ver Essa charada Vamos resolver O primeiro animal que eu vi Tinha centenas de dedos ondulados E ele não estava sozinho Havia um amigo junto com ele Quem pode ser? Esse animal que acabei de ver E o bichinho laranja estava nadando no bichinho amarelo Quem pode ser? Esse animal que acabei de ver Essa charada Vamos resolver Dois amigos aquáticos esquisitos Já sabem quem eles são? Ah, legal Centenas de dedinhos Amarelos e ondulados E outro animal estava nadando ao lado dele Oh, peguei Um peixe palhaço e uma anêmona do mar? Ah, te peguei, irmão Bela pegada Que criaturas fascinantes E quanto mais as observamos Mais aprendemos sobre elas E elas ficam ainda mais fascinantes Quando olhamos para elas Podemos pensar que há só uma criatura aqui Mas quando olhamos de perto Vemos que na verdade há duas O peixe palhaço e a anêmona do mar Falando em dois ótimos amigos Essas criaturas sabem mesmo ser amigas O peixe palhaço e a anêmona do mar Vivem juntos nos oceanos Viver nos oceanos pode ser muito perigoso É um mundo onde um peixe come o outro E há muitos predadores Como esta garopa, colorida E o peixe trombeta Não dá para acreditar nessas mandíbulas O tubarão obogon O baiacu E é claro, sempre há um galha branca dos recifes nadando por perto Num lugar como esse O peixe palhaço e a anêmona do mar Realmente protegem um ao outro Estes animais têm um relacionamento simbiótico Tanto o peixe palhaço quanto a anêmona do mar Se ajudam vivendo juntos Eles protegem um ao outro Acreditem ou não, mas este peixe palhaço Viverá com esta anêmona do mar a vida toda Oh, eles devem ser amigos como você e o Cris É Ei, será que o peixe palhaço e a anêmona do mar Também querem ser meus amigos? Vamos ser amigos? Zubu, espera, não! Oh, isso não faz cócegas, isso machuca Por que ela fez isso? Desculpe, Zubu, eu não consegui avisá-lo a tempo A anêmona do mar espeta Porque ela está protegendo o seu amiguinho, o peixe palhaço Oh, agora que eu sei disso Eu já sei como vou chamar vocês dois Porque peixe palhaço e anêmona do mar É muita coisa pra dizer o tempo todo Tentem falar vocês Falem peixe palhaço e anêmona do mar Três vezes bem rápido Peixe palhaço e anêmona do mar Peixe palhaço e anêmona do mar Peixe palhaço e anêmona do mar Oh, é difícil Vamos ver Eu vou chamar você de nadadeira E você de ferrão É, nadadeira e ferrão É bem mais fácil E o ferrão espeta Por isso temos que manter distância da anêmona do mar Se você não sabe fazer o que o peixe palhaço faz Vai ser espetado Certo, nadadeira Mostre pra gente como você faz Eu estou olhando O que ele faz? Quando a anêmona do mar está se protegendo Ou caçando uma presa Ela lança pequenos ferrões de seus tentáculos Mas ela não ferrou o peixe palhaço E sabe por quê? A anêmona do mar é coberta de um muco Então o peixe palhaço dança um pouquinho E se cobre com o muco Fazendo a anêmona do mar pensar Que ele é apenas mais um de seus tentáculos O peixe palhaço se torna uma anêmona do mar É por isso que a anêmona do mar Não ataca o peixe palhaço Quer dizer que eu tenho que dançar E me cobrir com o muco? Isso mesmo, Zubu É assim que o peixe palhaço faz Certo, vou fazer isso Eu vou fazer minha dança do amigo Mas vou fazer sem o muco Ei, ferrão Olha a minha dança Olha só Zubu, cuidado Eu preciso muito dos meus amigos para cuidar de mim quando eu estou dançando É, eu preciso de um amigo Um que possa cuidar de mim Nós somos seus amigos, Zubu É, mas vocês dois têm que cuidar um do outro Preciso de um amigo só para mim Que me proteja sempre Podem me ajudar a achar um amigo especial? Claro, Zubu Todos vamos procurar um amigo especial para o Zubu Alguém que possa ajudá-lo a se proteger Assim como o peixe palhaço e a anêmona do mar se protegem Há outra razão que faz o peixe palhaço e a anêmona do mar serem grandes amigos, Zubu O peixe palhaço desova e deixa seus ovos embaixo de uma parte do corpo da anêmona do mar Chamada de disco oral É um lugar seguro para os ovos até que eles eclodam Porque a anêmona do mar os protege E isso não é tudo O peixe palhaço não nada muito bem Por isso não é uma boa ideia nadar pelo mar sozinho Se o peixe palhaço quiser sobreviver Ele precisa achar uma anêmona do mar para viver com ele Podemos pensar na anêmona do mar como a casa do peixe palhaço É um lugar seguro para ficar quando há perigo por perto E a anêmona do mar ganha uma recompensa por ser amiga do peixe palhaço Ela tem proteção contra seus inimigos como o peixe borboleta Um dos trabalhos do peixe palhaço é espantar os peixes borboleta O peixe borboleta pode morder e arrancar um pedaço dos tentáculos da anêmona do mar Por isso o peixe palhaço tem que afugentar o peixe borboleta para proteger a sua amiga O ferrão e a nadadeira foram feitos um para o outro Vou continuar procurando alguém que não tenha um amigo Assim ele pode ser meu amigo Ei, eu preciso de um amigo que me avise quando um animal quiser agarrar a minha cauda Oi, detetive Ele não pode ser meu amigo porque todo mundo sabe que ele já tem uma amiga especial É a Eugênia, a chimpanzé Oi, Eugênia, podem brincar à vontade E agora eu vou procurar um amigo só para mim Você vai encontrar um, Zubu Porque existem muitos amigos no mundo animal Como o pássaro estorninho limpador e o rinoceronte O estorninho limpador come os insetos que incomodam o rinoceronte E este ganha uma boa limpeza Mas não é só isso O rinoceronte não enxerga muito bem Por isso quando o estorninho limpador levanta voo O rinoceronte sabe que está acontecendo alguma coisa Vejam quem está aqui Dois filhotes de preguiça E é nessa velocidade que elas gostam de se mover Se isso é velocidade, eu sou um mico de circo Ei, eu me lembro de vocês, preguiças É, eu me lembro dos nomes delas, Martin Eu chamei esta de moleza E esta de sossego Ótimos nomes para as preguiças, Zubu Que bom ver vocês de novo Ela deixou cair a casca Ô, Martin, pega pra você Peguei, aqui está Geralmente as preguiças não comem casca, só folhas Mas eu acho que ela quer brincar com a casca Viu? Ela pegou a casca de um jeito tão legal É, e ela tem só duas garras em cada mão É, é a preguiça pequena Ei, Martin, as duas são amigas? Bem, as preguiças não costumam ficar juntas por muito tempo Mas podemos encontrar preguiças numa mesma árvore Quando há folhas gostosas para comer As preguiças gostam de comer folhas Elas comem muitas, é a comida favorita delas Ei, talvez queiram ser minhas amigas O que vocês querem fazer? Elas já estão fazendo tudo o que gostam de fazer Ficar penduradas nas árvores, comendo folhas Então, Anne, acho que vocês não querem pular comigo pela conexão animal As preguiças não pulam, Zubu Elas só ficam penduradas nas árvores Na verdade, elas quase não descem até o chão Elas já têm seus próprios amigos, Zubu Os insetos Centenas de insetos que vivem no pelo das preguiças É um lugar seguro para morar quando se é um inseto Mas os insetos não são os melhores amigos de uma preguiça As preguiças convivem com muitas criaturas Mas essas criaturas não são exatamente amigas Os carrapatos da preguiça vivem nas axilas e dobras de joelhos E as traças vivem no pelo delas E dão uma coceira danada Ah, nem me fale Ai, que coceira Coça muito Eu sei como elas se sentem Porque eu estou com um monte de insetos em cima de mim De onde eles vieram, Zubu? Não, eu não sei Talvez eles achem que eu sou uma preguiça Mas isso coça para valer Eu quero que eles parem Tubarão? De onde você veio? Você estava aí o dia todo? Acho que você viu que eu tenho um problema que coça Os insetos estão me irritando Ai, que coceira Obrigado, você é ótimo, Tubarão Amigão Amigão? Ei, você pode ser meu amigo especial O Tubarão vai ser meu amigo especial O Tubarão pode cuidar do Zubu Ele consegue olhar em todas as direções Ai eu não vou esbarrar nas coisas E o Zubu pode cuidar do Tubarão Perfeito Os camaleões tem olhos super incríveis Vejam como cada olho consegue olhar numa direção diferente Ele consegue ver o Zubu pulando ali E ali E lá na frente Ele consegue ver tudo Nós não conseguimos fazer isso É difícil A preguiça também não consegue Sabe, ela não é capaz de mexer os olhos em direções diferentes como o camaleão Mas ela consegue virar a cabeça em até 180 graus Isso ajuda a enxergar o chão Não importa onde esteja pendurada Nós humanos não conseguimos virar nossas cabeças desse jeito Não, ninguém faz isso como o meu amigo Tubarão Ele está sempre de olho no amigão dele, o Zubu Existem muitos amigos no mundo animal E os amigos animais sempre fazem coisas juntos Balançar! É tão macacica ter você como o meu amigo Tubarão Agora nós temos o Cris e o Martin O Nadadeira e o Ferrão O Moleza e o Sossego E o Tubarão e o Zubu A conexão animal está cheia de amigos Cuidado! Cuidado! Ora, eu disse cuidado, acho que eles não me ouviram Ei, chegou um pato Conhecem a música do pato que vinha cantando alegremente Quém, quém Ei, eu canto pra vocês numa outra hora Olha, ele trouxe uma mensagem dos ajudantes de animais Viu só, Tubarão? O que será que estão fazendo agora? Vem, Scott, vem, garoto Oi, rapazes, oi, Zubu Aqui é Amy Eu e a minha família vamos viajar Mas não podemos levar o Scott com a gente O que faremos com o Scott enquanto estivermos fora? Fácil! Ei, Scott, você vai ficar na casa do Boomer, não vai? Não podemos esquecer das suas coisas Nossa, ele tem mais coisas do que eu Vamos, amigão Eu não ia conseguir deixar meu melhor amigo num canil por duas semanas Por isso ele vai ficar com o amigo dele, o Boomer O Scott e o Boomer se conheceram no parque e ficaram muito amigos Eu acho que Scott vai passar um ótimo feriado com o Boomer, não é? Ela é mesmo uma ótima amiga para os animais, não é, Tubarão? Eu conheço dois grandes amigos animais que vivem na Índia Estamos pensando a mesma coisa, irmão Vamos lá, Chris! Eu acho que lá vem viagem Eles vão abrir o armário porque vão viajar No armário estão as coisas que eles vão precisar Acho que podemos entrar Você é primeiro Ah, não, não, você é primeiro Não, maninho, você é primeiro Ah, esperamos demais! É uma grande aventura Ninguém sabe o que será É uma grande aventura Vamos ver tudo que vai dar Vamos procurar outras criaturas Até mais tarde, Zubu! Tchau, Zubu! Tchau, rapazes! Estamos em Mocha, na Índia Para procurar dois animais que são amigos de verdade O Martin está falando dos macacos langures e dos cervos axis Chris, os langures estão ali na frente Então deve haver axis por perto Quantos macacos está vendo, Martin? Martin? Martin, você acha que... Os langures estão chegando cada vez mais perto Oh, não! Eu não sabia que estes binóculos tinham um zoom automático Martin, pare! Pisse no freio! O freio! Freio? Ah! 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 Ah, puxa! Ai! Minha cabeça está rodando Mas eu não estou vendo estrelas, eu estou vendo folhas Claro, eu estou embaixo da árvore do langure Eu caí bem embaixo dela Estou na árvore dos langures, eu sou um langure E nós, langures, temos muitos amigos por aqui Os axis Isso mesmo, eu sou um axis Nós, axis, adoramos ficar com nossos amigos os langures E sabem por quê? Esta é a razão Nós, os langures, adoramos comer folhas de uma rua Mas não comemos a folha inteira Só a parte macia dentro do caule O resto, jogamos fora Nós, os axis, adoramos as partes com folhas Mas não conseguimos subir para pegar estas folhas suculentas É muito alto Por isso, precisamos da ajuda dos langures Obrigado, langur Por nada, axis Tome, pegue Como estão aí embaixo, axis? Ótimos E vocês, langures, como estão aí em cima? Muito bom Os langures e os axis Que amizade Todos estão se divertindo comendo estas gostosuras Mas não é só isso Outra coisa que faz estes animais serem grandes amigos É que eles entendem os chamados de alerta uns dos outros Se um predador, como o tigre, aparecer O macaco langur e o cervoaxis vão saber que ele está por perto Alarme de langur Alarme do axis Chris, um tigre Nossa Todos estão fugindo É melhor ouvir o que eles estão dizendo Vamos voltar para o jipe Depressa, Chris Estou indo, mano Obrigado, axis Obrigado, langures Vamos dar o fora Vamos lá Opa Caminho errado Oi, Marta Tem tentas aqui que eu vou ter que contar de novo Um, dois, três, quatro O que será que o Zubu está fazendo? Só tem um jeito de descobrir Vamos lá Oi, Zubu Chegamos Zubu? Onde está esse lêmure? Ei, Martin Veja só isso Olha só É um montíaco Uma família inteira Bem-vindos à Conexão Animal É, o tubarão e eu temos um monte de amigos agora Ele gosta de olhar Mas não gosta de ficar perto das pernas deles O montíaco é um dos menores servos do mundo Este macho é adulto E ele bate no meu joelho Isso não é muito alto para um servo O caribu é 25 vezes mais pesado E 3 vezes mais alto do que o montíaco Comparado ao caribu É, você é bem pequeno mesmo É como você me comparar a um grão de bico Viram só como as pernas dele são esguias e curtas? Ele tem um corpo grande, mas as pernas são curtas e delicadas Pernas esguias para correr bem rápido O que será que os montíacos gostam de comer? Maçãs? Os montíacos são muito tímidos Eu vou jogar para ele Vejam isso Ele adorou É incrível mesmo A língua do montíaco consegue chegar até bem aqui, nos olhos Uma manga de sica Que língua comprida E observem de perto a cara do montíaco, é impressionante É, parece que eles fecham as narinas quando estão farejando Tente Oh, dá muito trabalho É um jeito estranho de farejar, mas funciona muito bem com o montíaco Os montíacos são animais muito manga de sica E o montíaco, não precisa ter medo de mim Eu sou seu amigo animal Eu sou seu amigo animal, seu amigo da conexão animal Esse animal nosso amigo é Desde o bumbum até o dedão do pé E cada amigo que a gente conhece É diferente, a gente não esquece Somos todos animais Somos muito especiais Adoramos a visita até a vista Os nossos amigos são geniais Eles são incríveis, eles são demais E pra terminar, cantem comigo Faça de um animal o seu amigo Existem todos os tipos de amigos no mundo animal O que foi, Tubarão? Oh, tá bom O Tubarão tem que ir agora, mas a gente se encontra mais tarde Agora que somos amigos, vamos ficar mais tempo juntos Até mais tarde, Tubarão, amigão Que ótimo, Zubu Que bom que você finalmente achou alguém pra ser seu amigo É, mas agora eu tenho que voltar pra Madagascar Tchau, montíaco Tchau, Cris Tchau, Zubu Tchau, Martin Até a próxima, rapazes Tchau, Zubu Até mais, amigão E que tal se a gente fosse procurar mais amigos animais É, ratéis e os pássaros indicadores Vamos nessa A gente se vê na próxima Tchau Oi, meu nome é Kevin E essa é minha cachorra, Thay E ela gosta de nadar